Você vai entrar agora na Século XXI, um lugar onde você tem um ótimo atendimento, tem muitas vantagens pra comprar. Tem a troca expressa, essa é a garantia global, né, pra troca expressa? Perfeito, exclusivo do Século XXI, que dá a garantia de troca em caso de defeito do aparelho. Se o aparelho quebrou, você traz pra gente e troca por um novo na hora. Por exemplo, se for furtado o aparelho, também tem? Também tem um novo, acidente e tudo mais. Então aproveite porque você vai comprar seu aparelho também em três pagamentos e pode financiar, opa, a taxa de habilitação. Se a pessoa comprar o aparelho e a linha, financia junto a taxa. Ou também só o aparelho. Comprou o aparelho, tanto a banda A quanto a banda B, DCP ou Telesp, você pode financiar a taxa de habilitação em até 10 parcelas. Muito bom, né, gente? E aqui, vamos atacar de preço, Marcelo, três pagamentos, todos esses aparelhos? Todos os aparelhos, inclusive em qualquer cação de crédito também. Nokia Digital, esse 2160 que tá vendendo bastante. É isso aí, com o kit completo, três parcelas de R$133,00, hein? Três de R$133,00, vale a pena a gente ressaltar esse preço, gente. Agora aqui, ó, o NEC Mostra vai fazer por quanto na promoção? Três parcelas de R$66,00. Nossa, três de R$66,00. Tá conferindo aí que preço tá bom, né? O Ericsson 318, esse tem quantas memórias, Marcelo? Cinquenta memórias alfanuméricas. E o preço dele na promoção? Três parcelas de R$128,00. Três parcelas de R$128,00. Bom, eles têm variedade, tem o Nokia 6120 também na promoção, tem bastante estoque. Pessoal, pode ligar pra cá e conferir esses preços. Essa é a Século XXI, gente. Eles ficam de segunda a sábado, das 9h até 19h, domingo das 10h até 16h, o Acerro Corá, 1.013, Alto da Lapa. Com a Doutor Zucchi, 1.720 Santana e Shopping Penha, segundo piso. Telefone 0800 555521. E a grande novidade da semana, a entrega expressa. Se a pizza demora 20, aqui o seu soldado demora 21. 21 minutos pra chegar na sua casa. E se não chegar em 21 minutos, leva brinde. Leva brinde. Século XXI.